E aí galera, beleza? Tintututores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, no vídeo de hoje você vai conferir a nova atualização que chegou no YouTube. Bom, apareceu um novo botão, que é um botão de download. Nesse vídeo você vai entender o que é esse botão e o que o YouTube lançou no Brasil, tá? Então, confere todos os detalhes desta nova atualização do YouTube agora na tela. Vamos lá! É pessoal, demorou um pouco, mas a Google lançou no Brasil nesta terça-feira o novo serviço de streaming de música do YouTube Music e também o YouTube Premium, que é a nova plataforma musical que oferece o mesmo acervo do Google Play Música, mas com acréscimo de acervo de vídeos com clipes, show, remix e versões cover também. Então, agora quando você acessa um vídeo do YouTube, você tem aqui um novo botão, que é o botão para fazer download daquele conteúdo, daquele vídeo. E ao clicar em cima dele, você tem aqui acesso ao YouTube Premium. E aí, eles oferecem pra você testar gratuitamente o serviço. Primeiro você escolhe qual que é a qualidade do vídeo que você quer fazer no download e depois você pode clicar aqui em teste grátis. Bom pessoal, aí ao clicar você tem aqui esta tela, tá? De associação ao YouTube Premium. Aí ele mostra aqui, ó, que tá em avaliação gratuita por três meses, tá? Então, você tem até o dia 26 de dezembro de 2018 pra poder utilizar gratuitamente e depois você paga aqui este valor de R$20,90 por mês, tá? Bom, aí pra você poder começar a utilizar gratuitamente, você deve adicionar um cartão de crédito ou pode utilizar também o saldo da Google Play, tá? Isso é interessante porque daí você pode recarregar com os gift cards e daí consegue estar utilizando o YouTube Premium, beleza? Bom, então é bem simples, né? E você tem aí três meses pra testar gratuitamente. Pretendo mais pra frente trazer pra vocês um vídeo aqui no canal mostrando as opções e recursos do YouTube Premium pra vocês, beleza? Então, depois de ter adicionado um cartão de crédito ou adicionado aqui o dinheiro na sua conta do Google Play, só clicar aqui em comprar e você já vai aderir ao YouTube Premium por três meses gratuitamente. E aí pode fazer download de vídeos e muitos outros recursos também. Clicando no ícone da sua conta, você tem um atalho aqui, ó. Tenha acesso ao YouTube Premium. E aí você toca também, tá? E aqui ele mostra pra você tudo que o YouTube Premium pode te oferecer. Olha só que legal. Então, você tem avaliação gratuita de três meses, como eu disse pra vocês, e depois paga R$20,90. E aí você tem vídeo sem anúncios e com modo offline. Tem a opção de fazer o download. Tem o YouTube Music Premium, tá? Tem também filmes e também séries exclusivos do YouTube. Tô deixando aí na tela pra vocês verem um pouco dessas séries. Tem reprodução em segundo plano. E muitos outros recursos. Então, um recurso super interessante que eu queria compartilhar com vocês, que o YouTube finalmente liberou para o Brasil. Então era isso que eu queria apresentar pra vocês aqui nesse vídeo. E aí, gostou do vídeo? Quero pedir que você possa deixar o seu gostei aqui embaixo, também compartilhar esse vídeo nas redes sociais, e se inscrever no canal para conferir outras dicas e truques. Bom, veja os conteúdos que eu também estou deixando recomendado na tela pra vocês. Tem muito vídeo que pode te interessar. E é isso aí, então, pessoal. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu e tchau, tchau.